Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com novidades de Mortal Kombat Há uma hora atrás Bom, antes na verdade hoje é dia... Domingo, dia 6 do 8 Às... exatamente 22 horas e 18 minutos No computador ali tá um tempo diferente, mas é porque o meu computador ou relógio Ele é 7 minutos na frente do horário normal Por quê? Enfim O canal oficial do Mortal Kombat postou uma hora atrás esse vídeo aqui Official Banished Trailer Que seria tipo o trailer banido oficial Ou o trailer dos banidos Talvez sejam personagens que foram banidos na história Não sei Só sei que na thumbnail temos o Reptile Eu acredito que é o Reptile Esse cara aqui, ele tá até com a pose clássica do Reptile O Ninja Verde O último que a gente teve... Treve, não O que a gente teve foi o Keepers of Time Que revelou o Geras E... Eu nem sei o que esperar, mano Eu sei que eu tô ansioso Porque, como eu falei, eu tô muito ansioso para o PC MK1 Porque ele vai tá com uma pegada diferente E... sei lá, tá... Tá... MK, né, véi? Eu amo MK, então... Enfim, eu não tenho mais o que inventar, não Eu só vou... Só vamos assistir ele logo de uma vez Deixa eu pausar aqui Pera lá 1080 Ok Show Show de rock Vamos lá Eu acho que é o Reptile mesmo, cara Ok Ah, então nesse aí o Reptile, ele consegue se transformar em um humano É o Reptile mesmo Nossa, as músicas... As músicas tão muito... Nossa, você vai conseguir se transformar em meia partida Mano, as músicas tão muito más Ai, a Ashura voltou Nossa, ela tá bem diferente A Ashura era aquela que parecia um Raiden feminina que eu falava Nossa, ela tá muito diferente, cara Ok, eu vou... Eu vou deixar pra comentar depois, mano Eu só quero aproveitar, só Qual que é o nome do cara? Não é o Reptile, então? Meu Deus do céu, a Serena Serena e esse cara é o... Como é que é o nome desse cara mesmo? Nossa, tem um demônio ali que eu não consegui ver quem que era Eu esqueci o nome desse cara, mas era a Serena, cara Meu Deus, vai ter a Serena Como... Ah, é a Serena É a própria Serena que se transforma nesse... Meu Deus do céu Caralho, que... Meu Deus do céu, que violência Oh, damn Ele tá com um nome diferente, então Não vai ser mais Reptile o nome dele Ok Nossa senhora, Striker Meu Deus do céu, meu Deus do céu Pô, aquele bombeio do Striker foi meio bostinho, hein Me lembrou o X-Ray dele do MK9 Eu não gosto dos X-Ray dele do MK9 Nossa Bom, a Serena, ela tá bem... O que ela era mesmo Isso vai doer Uh... Que isso, gente Que isso, gente Vamos ver o do Reptile Que não é o Reptile Mas... Nossa Ele vai vomitar Eu sabia Que isso, ela tá viva ainda Eu estou... Enojado Mano, o que que foi isso? O que que foi isso, cara? O que que foi isso? Eu não sei Enfim Vai ter um momento do modo história Em que o... Kung Lao e o Johnny Cage Vão ser capturados por esse cara E ele é um shape... Ele consegue se transformar Em humano e na forma original dele Que eu achava que era Reptile Mas ele chamou por um nome diferente Eu não sei Eu estou confuso Estou genuinamente confuso Mas eu não sei de que lado que ele vai estar Porque aqui Ele tinha capturado o... Esse aqui é algum evento Que vai estar acontecendo em Edenia E ele vai invadir esse evento? É isso? Porque ele vai lutar com a Kitana? Enfim O gameplay dele está legal pra caramba, cara Mas... Olha, ele encontra a Ashra Eu acho que ele vai trabalhar junto com a galera Porque... Ela é um demônio do Netherrealm Enfim Eu acho que ele vai trabalhar com a galera Porque ele estava andando com o Baraka Só que, ó Eles também estão andando junto com o Johnny Cage Com o Kenshi Com o Gilauli no fundo Então eles vão tudo trabalhar junto Porque o... O Kenshi, por ele ser cego Ele tem que ficar andando com a mão no ombro de alguém Como que ele luta, né? Ele usa os sentidos dele lá Ele não consegue usar aquilo pra andar Enfim, vamos lá Deixa eu ver a parte que o Liu Kang fala com eles O Reptile tinha esse nome? Ou é um personagem... Eu não sei, gente Eu tô genuinamente confuso Tá, essa aqui é a Serena, obviamente Esse cara... Eu não lembro quem que é ele Eu esqueci... Eu sei quem que é ele Mas eu não lembro o nome dele Nossa, esse mapa aqui Nesse jogo tá lindo, hein, velho Caralho, só agora que eu reparei Enfim, essa Serena vira um demoniozinho Doeu, hein Isso que é botar a mão no... No estômago dos outros Isso foi legal pra caramba Damn É isso aí Enfim, deixa eu... Avançar um pouquinho Não tem mais nada de história aqui, né, não Só fatality mesmo É, enfim Cara, como que é o nome desse filho de um Kangoo? Eu sei quem ele é, mano Eu não lembro o nome Ah... Deixa eu ver o roster do Armageddon Que é o Armageddon onde tem todo mundo, né Vai que eu consigo reconhecer o cara Se não tiver foto, não... Ah, se não tiver foto, não rola, irmão Não vai ter fotinha? Esse aqui é o site... Oficial do... Não, não é o site oficial Enfim Ah... Aqui, ó Com fotinha é melhor Ah... Não é o Havik Isso é óbvio Ah... Não parecia ser o Mavado Reiko? Ah... Deixa eu ver uma coisa É mais Bota mais Ou talvez ele seja um... É que ele não falou nome, né, cara Qual o personagem que tinha... Não é o... Não é o... Cadê? Não pode ser o Havik, mano Tá muito diferente Bom, apesar de que todo mundo tá diferente, né, velho Se eu for parar pra pensar Enfim... Cara Incrível, né, mano? Incrível como sempre Só que eu não sei muito bem o que pensar O modo história, assim Eu tenho que... Eu tenho que sentar uma hora E assistir Todos esses trailers que saíram pra mim Poder encaixar O que que eu consegui pegar do modo história até agora, cara Porque por enquanto eu ainda não consegui pegar porra nenhuma Mas, enfim Bom, por enquanto vai ser isso Oficial Banished Trailer Muito bom, velho Muito bom Tô ansioso Hoje é 6 de agosto Será que tem mais alguma coisa pra ser aí? Porque... Acho que vai ter... Acho que deve ter mais algum trailer Talvez um trailer do modo história só Modo história Ou talvez um trailer de algum modo Não sei se vai ter Crypta Eu acho que vai ter mais novidade de MK antes do lançamento do game, sim, cara Com certeza Mais algum... Combatcast também Ou... Sei lá, velho Sei que esse foi... Foi muito bom, cara Muito legal Revelando novos personagens Personagens que eu não esperava ver Tô vendo de novo Nice Nice Estou esperançoso, cara Mas vamos lá Vamos esperar por mais novidades E, nossa, que eu tô ansioso pelo gameplay dos personagens do Combat Pack Velho de céu Como eu tô ansioso Taqueda mesmo Maravilha Mas, enfim Esse foi o vídeo E... A gente se vê Por aí Quando tivermos mais novidades Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho